Quem passa na frente da casa da Sônia fica curioso com as caixas de isopor no canto da garagem. O cartaz também chama atenção. Foi a forma que ela e a filha encontraram para ajudar quem tanto precisa. Elas moram em um condomínio na zona sul de Bauru e deixaram esse espaço separado para receber doações. Não é de hoje que elas são solidárias, mas dessa vez notaram que precisam ajudar ainda mais. Quando eu ia levar, eu comecei a perceber que eles sempre perguntavam Oi, tem um convertor? Você tem uma manta? Você tem uma blusa? Até as coisas mais simples que a gente nunca imagina, assim, perguntando se por acaso tinha um produto de higiene, tipo um sabonete para poder tomar banho num posto de gasolina. Isso eu escutei. Então, eu peguei e achei legal juntar as duas coisas. Aí, eu já amo cozinhar, que eu amo, de paixão. E aí, eu achei legal, falei, vou cozinhar e vou fazer as marmitas. E aí, começamos a ideia de pensar, juntar marmita junto com as roupas. As caixas de isopor estão devidamente identificadas justamente para facilitar a vida dos moradores que querem doar algo. Então, aqui estão os alimentos, né, de preferência não perecíveis, os produtos de higiene, as roupas e calçados. E olha só, até colchões já foram doados aqui na casa da Sônia. A verdade é que tudo é bem-vindo. Ela e a filha estão até mesmo fazendo essa entrega dos produtos conforme a necessidade de cada pessoa. Eu e minha filha, a gente se organiza, a gente separa tudo. Roupa de homem e mulher, uma vai doando, a outra vai dando a comida. E agora, a gente achou legal essa ideia de levar num líder de uma comunidade e na rua a mesma coisa. Eles estão lá esperando, a gente deixa, a gente vai distribuindo e eles recebem. E no dia seguinte, a gente às vezes passa para arrecadar o isopor. Ou caso contrário, a gente fica lá para poder doar. Faz três semanas que elas começaram essa iniciativa e já arrecadaram muitos itens. Alguns estão estocados na sala, outros foram parar no quartinho. Quem recebe esse carinho fica muito agradecido, mas quem se mobiliza para fazer o bem também sente uma gratidão imensa. Ah, eu e minha mãe, a gente sempre gostou, sabe, de fazer essas coisas, ajudar da forma que a gente podia. Só que agora tomou uma proporção muito maior, sabe, porque antes era só, tipo, pegar as coisas que a gente tinha aqui em casa e dar para alguém. Agora são pessoas ajudando a gente a ajudar. Então tem sido ótimo, a gente está muito feliz, muito mesmo, em estar conseguindo fazer a nossa parte da forma que dá.